Olá pessoal, vamos a nossa aula de mecanismos, aula número 4 hoje, vamos estar falando de Kraschoff e de classificação de mecanismos de 4 barras. Bom, classificação de mecanismos de 4 elos, 4 barras, como a gente comentou nas aulas anteriores, quando você quer fazer um projeto, o importante é que você tenha a maior explicidade possível no seu projeto, porque um projeto mais elaborado de forma simples tem a vantagem de ter menor custo, porque você vai ter menos peça, tendo menos peça você vai ter menos problemas de manutenção, e tudo isso somado faz com que você tenha maior confiabilidade. Aqui um exemplo interessante, relativamente moderno, de um mecanismo, que é um mecanismo de 4 barras, um mecanismo com 4 barras, 3 graus de liberdade, vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo funcionar, lá vai ele. Aqui nós temos o elo terra, e os outros 3 elos aqui, então cada elo é bem visível com cores diferentes. aqui um grau de liberdade, sendo apresentado, agora o segundo grau de liberdade, e o terceiro grau de liberdade, combinando esses movimentos entre si, você consegue vários movimentos possíveis. E para que serve isso daí? Olha aqui a aplicação desse mecanismo em particular, o mecanismo está aqui, o sistema de controle de vetorização dos motores do F35, é assim que funciona o sistema de vetorização desse jato. E então, vamos ver se você pode apontar o jato para baixo e acionasse, por exemplo, provavelmente ele ia dar uma cambalhota no ar e cair esse estatelar no chão. Então, para você conseguir manter uma coisa estável no ar, você precisa de um sistema de controle continuamente. Então, esses elementos, esses elos, se movem continuamente, equilibrando e ajustando o avião no ar. Tem um sistema de solter interno no avião, que controla aqueles motores que controlam os elos e mantém o avião estável. Então, o que em geral acontece é que um mecanismo complexo como um avião é composto de centenas de mecanismos mais simples. Uma máquina complexa como um avião é composto de mecanismos mais simples e que você deve atentar a cada um deles para conseguir o máximo de explicidade e confiabilidade para que o sistema todo seja funcional. Bom, nós tínhamos falado na aula anterior, estudando as propriedades dos mecanismos, que para você ter um grau de liberdade, você precisa de pelo menos quatro elos para conseguir fazer um mecanismo. Então, como a maioria dos elementos que nós vamos trabalhar, a maioria dos dispositivos são de um grau de liberdade, então, em geral, quatro elos é a configuração mais segura, mais interessante de estar trabalhando. Há vários tipos possíveis de mecanismos de quatro elos. Um dos mais comuns é a biela manivela, que é o que você vê nos motores de explosão interna, diesel, dois tempos, quatro tempos. Também compressores, compressores mais comuns que você vê em geladeira, balcões frigoríficos. Eles são compressores, em geral, biela pistão. Alguns são de parafuso, mas o mais comum e mais usado é o de biela pistão. Então, é um dos mecanismos mais versátiles que você vai encontrar. A gente vai ver aqui nessa aula vários exemplos possíveis, que esse mecanismo está em toda parte, às vezes, de maneiras bem ocultas, que você não vê de primeira vista. Bom, Kraschow estudou esses mecanismos para tentar analisá-los e facilitar o projeto. Nas aulas anteriores, você viu que a gente estudou a quantidade de elos, a quantidade de juntas e a consequente grau de liberdade que você obtinha. Só que naquele estudo anterior, a gente não levava em conta o comprimento dos elos. O que é muito importante, porque dependendo do comprimento dos elos entre si, você nem consegue montar nada. Você não consegue montar o mecanismo. Ele fica inviável. Ou, se você monta, ele pode ficar travado. Ou, dependendo, ele não consegue fazer rotações completas, ele fica preso só em movimentos oscilentes. E Kraschow fez um estudo sobre isso daí. A gente vai estar estudando, então, agora o trabalho de Kraschow. Kraschow fez o seguinte estudo. Ele pegou o comprimento do menor elo e o comprimento do maior elo e viu que, somando os dois, se a soma dos dois for menor ou igual à soma dos comprimentos dos dois elos, pelo menos um dos elementos conseguia fazer um giro completo em torno de uma determinada junta. Ele conseguia girar em relação a outro elemento. Ou seja, se um conjunto, o menor elo, somado com o elo mais curto, somado com o elo mais longo, for menor ou igual à soma dos outros dois elos, pelo menos um elo consegue girar. Fazendo a revolução completa em torno de outro elo. Bom, com isso, ele conseguiu dividir os mecanismos em quatro categorias. Classe 1, que é quando a soma dos menor e maior é maior que a soma dos outros dois. Quando é menor ou quando é igual. Quando é maior, quer dizer, que pelo menos um elo consegue girar em torno de uma junta, ou em torno de um outro que ele usa como referencial. Olha aqui alguns exemplos. Aqui é o... Essa aqui está girando. Essa aqui está servindo de terra. Esse aqui de atuador e esse aqui de seguidor. Acho que é o modelo mais simples que tem. Então, é classe 1. Aqui uns outros exemplos. Manivela Blancin. Funcionando. Outro tipo aqui. Mas você vê que todos eles, pelo menos, giram. Olha lá. Quem está girando é esse daqui. Ele não é o que está ligado na terra. O movimento que a gente mais costuma ver é esse daqui, quando o que está girando está ligado na terra. Terra é o que fica fixo, parado, preso no chão. Às vezes, o elo nem aparece no projeto. Ele é só o solo mesmo, a máquina. Mas a gente considera ele dessa maneira. Bonitinho. Continuando, então. Agora, quando você tem uma condição em que a soma do menor e maior não atende a condição de Krachoff. Ou seja, essa condição aqui. Quando a soma do menor com o maior é maior que a soma dos outros dois. Que é o que acontece aqui. Olha o que acontece com o mecanismo. Ele não consegue girar. Mas ele pode oscilar. Tem muitas utilidades. Então, não tenham preconceitos quanto a dispositivos que não atendem a condição de Krachoff. Um elemento, eles não vão girar. Mas muitas aplicações você pode ter. É bem... São muito úteis. Olhando esses dois, vocês até sabem onde é que isso aí aparece, né? Dirige seu carro na chuva que você vai descobrir de onde é que isso aí... De onde esse mecanismo vem. Vai estar literalmente na cara. Vai estar literalmente na cara. Então, classe cinemática classe 2, você vê que nem um elo gira. Consegue dar a volta completa em torno de uma junta. Aí, o limpador de para-brisa do seu carro. Óbvio que não usa toda essa volta inteira. Você pode usar só um pedaço do movimento possível. Mas isso aí é o limpador de para-brisa do seu carro. Bom, e temos o terceiro caso que é a cinemática classe 3 que dá a giro completo. Mas olha, quando ele está no máximo, você vê que o comprimento bate certinho. A soma dos menor que o maior é a soma dos maiores. Então, você vê que nesse momento que ele está ao máximo, ele fica alinhadinho. Se você colocar um milímetro a mais, você não consegue mais montar o dispositivo. Então, é isso que eu vou chamar de caso especial, tá? Eles classificam isso aí como caso especial. Porque é uma situação específica da classe 1, na verdade, mas está no limite. Bom, continuando então. Como eu já falei, né? Não se deve ter preconceitos contra o classe 1, classe 2, classe 3. Todos funcionam. O que tem aplicações diferentes. Tá ok? Então, se você fizer os cálculos de crash, vai chegar no resultado ou no outro. Quer dizer que o seu dispositivo pode ou não girar. Então, dependendo daquilo que você quer fazer, pode ou não atender. Claro, que se você quer um dispositivo que gira uma manivela e você conseguiu, fez os contos lá, seu mecanismo deu classe 2, não vai funcionar. Vai travar. Tá? E da mesma maneira, se você tentar fazer... Ah, precisa que dá. Se você pegar um... Se você quiser fazer um classe 1 funcionar com um classe 2, você consegue. Só que você não pode deixar a manivela girar totalmente. Você tem que ficar fazendo um movimento oscilante com ela. Tá? Mas não é a solução mais inteligente que você vai ter. Bom, o outro que estudou os mecanismos é o Bakker, de 1985, tá? Ou seja, um estudo relativamente recente. Estudos de mecanismos, apesar de parecer uma coisa antiga e tal, não é. Na Segunda Guerra Mundial, um pouquinho mais da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos e na Inglaterra, teve alguns artigos escritos alertando os aliados, que mais tarde seriam aliados, naquele momento não era, sobre os avanços que a Alemanha nazista estava tendo em mecanismos. Eles estavam estudando forte mecanismos e a Europa, o resto da Europa e os Estados Unidos não estavam focando o assunto. Aí eles fizeram alguns artigos alertando o risco que isso teria numa guerra. E teve mesmo. E recentemente, com o fim da União Soviética, muitos estudos sobre mecanismos que estavam na União Soviética alcançaram o Ocidente. Então, levou a bastante avanços nessa área nos anos 80, tá? Quem gosta de motores, os anos 80 foi um ano, uns anos maravilhosos em termos de avanço em pesquisa com motores, tá? Principalmente, parte de motores de moto e tudo mais, surgiram motores, aperfeiçoamento dos motores de 4 cilindros em linha, 4 cilindros em V, motores, 4 cilindros em quadrado, motores em 2 cilindros em V, V horizontal, V transversal, motores paralelos, deitado, inclinado, todas as versões possíveis de motores foram estudados nos anos 80, com 2 válvulas, com 4 válvulas, com 5 válvulas, com 6 válvulas. O que nós temos hoje é o que menos deu problema naquela época e sobreviveu até agora. Mas naquela época teve uma verdadeira pandemia de variedades de motores tentando aproveitar as diferentes ideias de mecanismo para conseguir otimizar o desempenho dos motores também porque naquela época estava tendo o problema da crise de combustível. Então estava todo mundo procurando o motor o mais eficiente possível. Teve câmera de combustão esférica, quadrada, radial, foi muita, muita, muita variedade. Quem gosta de motores é interessante dar uma olhada nos anos 80. De 1980 até 1989, nos anos 80 mesmo, muita, muita, muita tecnologia foi criada muito abandonada mas porque não era confiável para a tecnologia da época talvez no futuro mas teve quem gosta de motores eu estude os motores dessa época que teve muita, muita criação de mecanismos estudando esse assunto sobre mecanismos de motores aplicação de biela pistão controle de válvulas foi uma época fantástica. Bom, vamos voltar ao Bacher aqui a água fria né? Bacher fez da seguinte maneira ele dividiu os elos da seguinte maneira colocou R1, R2, R3, R4 onde? R1 é o elo fixo ou seja, o elo terra aquele elo que não se mexe R2, elo rotor é o que gera energia para o sistema fazer movimentar onde está o motor elo 3 o acoplador que liga o rotor ao elo remanescente que é o que faz o serviço galera você olha uma figura aqui na tela nos exercícios às vezes é meio difícil você dizer quem é quem o elo rotor dá mas aqueles dispositivos que nós estamos vendo agora porque é meio difícil vou tentar na medida do possível como a gente não tem a visão completa da máquina aqui dar um toque o que é mais às vezes para classificar fica difícil para a gente porque nós estamos olhando uma figura que às vezes é só um pedaço de uma máquina maior mas a teoria é essa R1 é o elo fixo R2 o rotor 3 o acoplador 4 remanescentes ou seja num dado dispositivo de 4 elos 1 vai chamar fixo que é o mais fácil de achar o que está preso na máquina o rotor que aqui está dando energia ao sistema o acoplador que liga o rotor ao remanescente que é o remanescente que está fazendo alguma coisa pelo menos a grosso modo é tem mecanismos de tantos tipos que é difícil você querer dizer que é difícil dizer quem é quem no mecanismo o fato é esse eu vou tentar na medida do motivo dar uma dica ou a gente estabelece entre nós vamos fazer para esse exercício que vai ser esse por quê? porque ele é vontade de ser esse e pronto num outro exercício com essa mesma aplicação numa outra máquina a gente pode ter que mudar os nomes tá ok? vamos lá o que ele fez? ele pegou todos os comprimentos dos rotores e dividiu pelo comprimento do elo desculpa todos os elos e dividiu pelo comprimento do elo rotor ou seja todos os outros elos em função do elo que gera energia para o sistema e definiu lambda 1 para o terra lambda 2 para o complemento lambda 3 para o seguinte às vezes chamamos o de acoplamento do seguidor lá na frente ele começa a chamar de seguidor então vamos lá então ele colocou assim o manivela quando você atende a condição de crash é aquele que gira completamente em torno de si mesmo pensa na manivela você está lá manivelando sei lá o que hoje em dia usa manivela gente um torrador de café você está lá girando um torrador de café então a manivela obviamente é o que gira e os seguidores são os demais pode ter mais de um seguidor e mais de uma manivela na mesma máquina mas ele colocou assim quem gira para o completo é a manivela quem acompanha os seguidores às vezes uma máquina não tem manivela só tem seguidor que é o caso quando não atende o crotchet então vamos por o seguinte quando você tiver um dispositivo como ele fez a classificação do Bacch ele fez a classificação dos mecanismos ele deve seguir assim de maneira são quatro letras a primeira letra G é quando atende Kraschow ou seja classe 1 e classe 3 se não tem letra nenhuma não atende Kraschow então você na terceira é o seguinte se você pensar CMMM seria um mecanismo que atende Kraschow e três dos elos ou seja os três elos giram entre si são manivelas todo mundo roda em torno de cima esse mecanismo que ele inventou por que são três e o mecanismo tem quatro porque o solo está parado o mecanismo fica em algum lugar está parado então ele não conta mas os outros todos estão girando em torno de si mesmo como é esse mecanismo não sei mas a classificação permitiria escrever o mecanismo dessa maneira e C se aqui fosse CMMM seria um caso especial que é o classe 2 o classe 3 que é aquele caso especial em que a soma do menor com o maior é igual a dos dois então aqui é C só nesse caso quando tem atende crasho quando não tem não tem não atende crasho e ele criou essa tabelinha aqui vamos lá são 14 tipos de vou abaixar aqui se consigo são 14 tipos de mecanismos que está nessa tabela pode ser que existam mais talvez não na primeira os primeiros quatro todos atendem crasho então todos os mecanismos aqui atendem a condição de crasho ele colocou o L1 como sendo mais curto o terra então se o primeiro tipo o terra é o que dá energia desculpa o elemento mais curto é o terra então dos quatro elo o elo mais curto é o elo terra e os outros três giram e atende crasho então esse é um caso 1 classe 1 atende crasho desculpa que não tem nada a ver se é com a outra classificação aqui ela tem de crasho aqui e quando o elo mais curto é o de entrada ou seja o que gera energia atende crasho você vai ter uma manivela e dois seguidores que é manivela e seguidor caso 3 mesma coisa o mais curto é o acoplador e atende crasho quando não atende crasho olha que não tem letra nenhuma você tem em vez de 4 você só tem 3 letras aí você vai ter só seguidores sem atender crasho ninguém gira então não tem manivela todo mundo é seguidor seguidor tipo 1 é quando o mais curto é terra seguidor tipo 2 quando o mais curto é entrada seguidor tipo 3 quando o mais curto é o acoplador seguidor número 4 é a saída casos especiais aquele casinho em que a soma dos menor e maior é igual aos outros aí fica igual de cima o mais curto é o terra ou se o mais curto é o de entrada se o mais curto é o acoplador e se o mais curto é de saída tá ok é assim que funciona e aqui quando tem casos que é dois casos iguais atende o o caso 13 e os dois são e dois são de mesmo comprimento então ele coloca assim tá então esse caso e aqui o último caso quando os 4 são iguais tá os 4 sendo iguais eles atende ele é um caso dois né desculpa o caso 3 classe 3 é um caso especial e 3x então é essa classificação deles aqui tá ok e assim ficou a classificação de de backer é meio chato de usar porque às vezes você não sabe quem é terra quem é a entrada do comprador no projeto tá ok então fica meio difícil a gente colocar aqui é classe 1 né classe 1 é que atende crosshort classe 2 não atende crosshort classe 3 especial aí ele colocou classe 1 tipo 1 classe 2 tipo 2 classe 3 tipo 3 classe 1 tipo 4 aí classe 2 tipo 1 classe 2 tipo 3 aí ele criou essa classificação aqui dele tá bom mas a primeira linha essa classe 1 2 3 e aqui o número sequencial da classe aqui do isso daqui e aqui ele colocou o nomezinho que normalmente é conhecido ó nem sempre tá bom vamos lá vamos então imaginar que nós vai querer fazer um dispositivo 4 elos né fechado ó nós estamos só falando de circuitos fechados tá circuitos fechados é que os elos se fecham formando um link isso aqui essas contas não valem para aberto tipo seu dedo né seu dedo não faz diferença se você tem um as falange um pouco maior ou menor não aperta nós estamos estudando aqui essas classificações só para mecanismos fechados um detalhe importante que a gente precisa lembrar se você imagina que você tivesse um conjunto em que você tivesse um elo de 3 metros é uma mecanismo fechada e os outros elos de 3 centímetros cada um você consegue fechar? não fecha por quê? porque os outros elos somados vai dar 9 centímetros como é que eles vão alcançar a ponta lá de 3 metros não consegue então tem condições que você não consegue montar um dispositivo dada certas combinações de comprimentos o negócio não monta é mecanicamente impossível você não consegue dobrar o elo para ele funcionar então o que a gente vai fazer ele estudou também esse aspecto o que é possível montar o que não é possível montar e chegou a seguinte conclusão o elo o elo mais comprido tem que ser menor para ter movimento tem que ser menor que a soma de todos os outros elos ou seja nenhum elo para uma máquina ser viável um mecanismo ser viável pode ter um elo maior do que a soma dos outros todos vamos aqui a um caso limite que se fosse igual você até monta essa aqui tem um elo e aqui os outros 3 você até monta esse ponto nesse e esse ponto nesse só que aí fica parado fica esticado aqui isso aqui não mexe então você até consegue montar mas você não consegue fazer ele se mexer então essa condição aqui é necessária para você ter um movimento tudo bem que às vezes o movimento é mínimo mas para ter um movimento você precisa que esses elos aqui somados sejam maiores que esse aí ele pegou aquela equação que você divide todos eles pelo comprimento do elo rotor e fez a seguinte colocação ele colocou cada um desses como se fosse o rotor primeiro o mais comprido como o rotor depois o segundo como o rotor terceiro e quatro e montou essas equações aqui essas equações não é de soma da outra são todas essas equações aqui escritas de uma maneira em que você dividiu os elementos aqui pelo convênio do rotor se esse aqui fosse o rotor e dividiu ele por ele mesmo deu um e dividindo todos os outros dá isso aqui da mesma maneira as outras equações ok então não é uma dedução não todas essas equações que são essa equação escrita dividindo o comprimento de cada um desses comprimentos aqui pelo rotor então essa condição aqui se você atender qualquer dessas condições o mecanismo funciona esse caso aqui só que ele não se mexe tá é a condição travado se isso aqui é a condição limite pra cima disso nessa condição tá travado se esse for maior você não monta e se for menor você já consegue ter movimento e também ele pegou a condição do crash pra condição especial que seria aquela condição em que a soma do menor com maior é igual a soma dos outros dois e fez o mesmo processo dividiu todo mundo pelo comprimento do dispositivo pelo do rotor deu isso daqui tá ok bom então esses mecanismos aqui eles tem pelo menos um elemento se você atender essa condição pelo menos um elemento ele gira aqui repetindo aqui essa condição o mecanismo você monta mas tá travado partindo isso daqui se você aumentar isso daqui se você resolver isso aqui um pouquinho que seja você não consegue mais montar e se você aumentar você já começa a ter grau de movimento essa aqui é o contrário aqui você consegue montar tudo mas tá na condição limite entre você o elemento girar ou o elemento não girar e ele fez o seguinte agora calma e vamos forte ele fez o seguinte pensamento ele imaginou um espaço tridimensional em que y1 é a coordenada y lambda 1 é a coordenada y lambda 2 a x lambda 3 a z e exaustivamente ele foi combinando os números nesse espaço aqui 1 é a coordenada y1 y2 y3 e foi desenhando nas coordenadas dando valores diferentes de 1 2 e 3 e foi plotando no espaço essas figuras aqui então o que acontece as figuras que atendiam essa condição aqui e as que atendiam essa condição aqui ou seja se não atende essa condição ou seja não é possível marcar saia desse espaço aqui então eram mecanismos impossíveis de montar os que eram possíveis de montar formaram um volume aqui essa figura aqui esse volume que se formou que são mecanismos possíveis ou seja mecanismos que são factíveis de serem montados só existem dentro desse espaço aqui que está nessa figura e dentro dessa figura que surgiu alguns atendiam a condição de serem classe 1 e alguns atendiam a condição de ser classe 2 então o que está em vermelho aqui 1, 2, 3, 4 esses aqui atendem a condição de classe 1 ou seja são mecanismos que são possíveis de montar e tem pelo menos um elo que gira entre si esses aqui são mecanismos possíveis de montar mas que não tem nenhum elo que não consegue entrar em si mesmo e o que está fora desse espaço desse volume não são possíveis de serem montados então ele restringiu todos os mecanismos do universo numa figura que aqui está explodida uma espécie de um octaedro em que as figuras dos mecanismos são possíveis ou não então esse é o do estudo do Bakker mostrando que em certas condições você não consegue montar um mecanismo em dadas condições você consegue montar e um elo gira em outras condições você consegue montar mas nenhum elo gira e ele plotou isso num gráfico formando um espaço em que você tem a relação entre os menores e os elos com o elo de rotação e gerou uma figura no espaço que delimitou os possíveis mecanismos que podem existir no universo e é isso foi a classificação de Bakker ok? bom vamos brincar um pouco com isso vamos fazer alguns exercícios para vocês se divertirem aqui está um mecanismo isso aqui gente para quem já voltou de avião sabe aquela em cima dos assentos do pessoal dos passageiros tem uma porta em que você abaixa essa porta e põe sua mala lá em cima esse aqui é o dispositivo dessa porta então olha uma coisa interessante às vezes quando a gente fala em barras e elos você pensa em uma barrinha de metal não esse elo aqui é a porta do bagageiro esse que deve ter pelo menos uns dois metros de aqui está o eixo xy então no eixo z lá para frente é toda a superfície da porta que está afundando aqui no desenho lá para frente provavelmente na outra ponta tem outra figura igualzinha essa daqui segurando o outro lado e aqui você está estudando o movimento da porta da tampa do bagageiro dos passageiros do avião o que nós queremos aqui qual grau de liberdade que esse dispositivo tem qual a opa deixa eu ver aqui o grau de liberdade e a condição de crash se ele é um classe 1 classe 2 classe 3 e qual a classificação dele dentro daquela tabela lá do do backer que tipo de mecanismo é dentro das classificações de backer vamos chamar esse aqui de acoplador porque esse aqui vamos dizer que é o elo que faz energia do rotor e esse aqui o acoplador e esse aqui o seguidor o terra e esse aqui obviamente que o que está fixo aqui é o terra então vamos colocar isso aqui como acoplador porque senão cada um vai chegar em uma resposta diferente na classificação de backer então esse aqui é o acoplador próximo exercício vamos brincar de trigonometria você tem que calcular o comprimento das barras aqui você vai brincar um pouco de trigonometria isso aí é tranquilo vocês tem suas poderosas calculadoras científicas para fazer isso para vocês aqui temos o segundo exercício a bomba de petróleo aqui nós temos um elo aqui nós temos outro aqui temos outro aqui tem um terra que fixa esse com esse aqui se você criar aquele desenho de diagrama de mecanismo vai ficar fácil de ver os elos dentro desse dispositivo e é para fazer a mesma coisa qual o grau de liberdade desse dispositivo qual a classe dele dentro das definições do backer qual a classificação o código dele dentro do backer que tipo de elemento ele vai ser para facilitar esse aqui esse é o elo que a gente vai chamar de elo que vai dar o rotor o elo que dá força e a manivela óbvio que é aqui que vem a força então o elo o rotor é o mais curto para a gente padronizar as nossas respostas mais um caso aqui um poderoso casozinho aqui dois mecanismos está escrito não é mecanismo só não são dois exercícios acolpados um no outro estou economizando texto esse aqui o elo mais longo vai ser o terra ok vamos classificar ele dessa maneira como sendo o elo terra o mais longo e aqui a gente vai considerar esse elemento aqui ah sai esse elemento aqui como elo de entrada tá esse aqui é o elo de entrada de energia porque assim padroniza as respostas nossas em termos de classificação de de backer aí então eu lanço o seguinte calcula para mim aí o grau de liberdade tá calcula se ele é qual classe em classe classe 1 classe 2 classe 3 e dá o nome dele lá em termos daquela tabela de classe que tipo de tabela de mecanismo que é que é dar esse tipo de tabela para os quatro exercícios que eu quero que vocês me deem é essa aqui ó que código opa que código é esse aqui que esse aplica por isso que eu falei que alguns mecanismos são o que é terra o que é entrada tá o que é o acolpador o que é saída então vocês vão ter se divertir um pouquinho com isso aí tá ok qualquer coisa eu depois eu vou colocar um vídeo com as com o gabarito resolvendo esse exercício passo a passo pra vocês tá galera tchauzão até a próxima